Galera, mais um que tá revoltado aí, né, que era aliado aí do Bolsonaro, que tá revoltadíssimo com ele, cara, é o Rodrigo Constantino. Olha só, rapaz, na verdade, cara, acho que todo mundo de direita, né, inclusive já falei isso aqui no canal, ninguém tá gostando dessa ideia do Bolsonaro ter apoiado o Ricardo Nunes, né, pra prefeito de São Paulo. Todo mundo se perguntando, cara, geral, praticamente geral, se perguntando por quê, tentando entender o porquê que o Bolsonaro foi apoiar o Ricardo Nunes, que era pra ele ter apoiado o Massal, cara, o Pablo Massal, enfim, olha o desabafo que o Rodrigo Constantino fez, né. Qual é a do Bolsonaro? Pra defender com tanto empenho o Nunes, a conversa de Bolsonaro e da Atena após a cadeirada. O candidato do PSDB ligou pra agradecer a postura do ex-presidente. Porra, da Atena? Tá ficando feio. A imagem que o Bolsonaro tá transmitindo é de que ele virou sistema. De que ele tá do lado de gente do sistema, que o Valdemar tá falando por ele, que os interesses do PL são mais importantes que os interesses do Brasil, do cidadão comum. Aí eu falo essas coisas e vem um bando de gente. Eu sabia, Rodrigo é traidor, Rodrigo tá traindo o Bolsonaro, Rodrigo não é leal ao Bolsonaro. Mas porra que o parta, eu sou leal a quem? A Bolsonaro? Eu sou uma marionete do Bolsonaro? Muito antes de Bolsonaro ser qualquer coisa além de um deputado de nicho do baixo clero no Rio. É galera, deu pra ver nitidamente que o Rodrigo Constantino tá muito pé da vida aí com o Bolsonaro por ele ter apoiado aí o Ricardo Nunes, cara. O negócio é duro. Como eu falei anteriormente, acho que ninguém gostou do Bolsonaro ter apoiado o Nunes. Todo mundo queria que ele apoiasse o Massal, mas ele foi sentido o contrário. Ele foi pro outro lado. Ele foi pro outro lado.